Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô bom gente, mas hoje eu vim fazer aqui uma experiência Que é uma coisa assim de calamidade pública Que é o tal do chulé Se eu sou uma pessoa, e se eu não usar o tar do tênis pé O meu pé fede, mas vira uma catinha que vocês não imaginam O meu pé não se basta sozinho pra ficar cheiroso Tem que ter ali um detefon pra ver se tira o chulé fubá Porque eu sou daquele tipo de pessoa E se eu vestir um tênis e andar um pouquinho na rua assim Sem o tênis pé, vira uma carniça a mão dos meus dedos Olha, se eu fosse lutador, só no voar da voadora já desmaiava a pessoa Se eu estivesse acompanhando Jesus Quando Jesus estivesse caminhando por cima das águas Eu matava os peixes Então eu sou uma pessoa que tem que ter em casa Tanto desodorante pro sovaco, quanto tênis pé pro pé E eu não sei porque que eu sou assim fubá Essa cena minha E o tênis pé não é barato gente, vocês já viram Mas eu achei uma receita fubá Que diz que é de tênis pé caseiro Eu não sei se funciona, nem sei se é o ideal Mas na hora da necessidade A gente faz, a gente passa, a gente recorre Então eu vim aqui testar esse tênis pé caseiro Vou fazer junto com vocês Se funcionar no meu pé Que é um pé difícil de lidar Que é um pé fácil de fender Há de funcionar no pé dos seis também fubá E olha, eu sou guerreiro Viu, não tem chulé em nenhum dos meus tênis Mas é porque eu cuido Porque se deixar, chega de se pegar corvo do céu Tá curioso também fubá Pra ver como que é esse tênis pé caseiro Você já fez Você tem facilidade em ter chulé também Então se inscreva fubá Se inscreva aqui no canal Quem já estiver inscrito, dá o joinha Porque não é fácil ter o pé assim E admitir aqui pro seis em rede nacional E quem já deu joinha Aperte o sininho Que é pro YouTube avisar vocês Que vai ter vídeo novo Vamos lá Primeiro de tudo Nós vamos pegar aqui Um pouco de maisena Na verdade é amido de milho Vocês podem pegar a marca que for A mulher falou Tanto faz Eu tô pegando isso aqui Que tá acabando É perigoso, tá até vencido já Vou ser bem sincero com vocês Mas já que é pra testar no pé Mesmo não é fubá do céu Vou colocar aqui Uma colher de... Olha, ia falar uma colher de tênis pé Uma colher de maisena E põe aqui Agora eu vou colocar Uma colher de bicarbonato de sódio A mulher falou que tanto pode ser bicarbonato Quanto pode ser pó royal Pra vocês verem o negócio, né? Era pra eu tá fazendo agora Nesse exato momento Uma receita de um bolinho Era pra eu pegar esses dois ingredientes aqui Juntar um pouquinho de leite em um ovo E fritar um bolinho de chuva Uma panqueca Uma qualquer coisa Pra me forrar o bucho Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo Pra tacar no pé Fubá do céu Deixa eu colocar aqui E tem que misturar muito bem Esses dois ingredientes Porque diz que a maisena É teimosa Então deixa eu misturar bem aqui A mulher disse também Gente do céu Que embora seja um tênis pé caseiro Você pode passar em tudo Quanto é lugar que sua na sua vida Eu, por exemplo Eu suo no sovaco Eu suo no umbigo O buraco do meu umbigo Em dia de calor Parece um açude E sem como que não junta peixe Se jogar um casal de tilápia Chega a criar Eu suo nas costas No pé Então você nem imagina Ó, gente do céu Eu chego a suar até porreco Imagina passar aquele negócio do reco Daí você vai peinar Tá aquela nuvem de fumaça Fubá fala Nossa senhora Parece caminhão Soltando no escapamento Ai que Deus O pai É um porado Pra falar esses negócios Bom, ó Então eu vou misturar aqui Bem misturadinho Pronto Misturou Fubá, ó Ficou agora Um tipo de um pozinho Mesmo Que às vezes já era pó Só que a maisena É teimosa Não é mais Fiz ela misturar na marra Aqui Agora A mulher falou Que é pra colocar Raspa de limão Esse limão meu Tava na geladeira Tá moiado Não sei por que Que as coisas geladas Ficam moiadas Por que será, né? Só que eu não tenho O ralo aqui em casa Como que eu vou fazer Pra arrancar a raspa Gente do céu Eu vou tentar fazer assim Com a faca Ó Assim, tá vendo? Desse jeito Assim Pra ver se sai a raspinha A mulher falou Que é só um pouquinho Assim Só pra não dizer Não sei por que Que põe então, né? Mas vamos fazer igual Porque vai que às vezes Essa raspa do limão Aqui Tira um tipo De uma bactéria Que tem Tira um bicho de porco Do pé da gente, né? Tira uma frieira Uma micose Sei lá Às vezes tá no limão O segredo, né? Então vamos pôr Ó Tô passando bem por cima Aqui, fubá Tá vendo? Tá saindo só esse pozinho É esse daqui É o mesmo pozinho Que a turma coloca No sorvete de limão, né? Adoro sorvete de limão Que esse negócio Ó E tô pôndo aqui Ela falou que não é muito não Ainda bem que ela sabe Que o limão não tá fácil de achar O limão não tá barato, né? Pra gente tá gastando No pé também Ai, pulou ciúme Nos meus olhos Ai, cuidado pra não Pular ciúme nos olhos Dos seis Ai, meu Deus Arteu aqui A sorte que foi um bem pititico Deixa eu ir mais longe A gente que não enxerga direito Quer ver as coisas de perto Assim, né? Daí não dá certo Pronto, fubá Não tinha ralo Mas ralei com a faca Pobre se vira, né? Deixa eu colocar aqui, ó A raspinha E vamos misturar Tá uma delícia O cheiro Um cheirinho de limão mesmo A mulher disse que isso daqui Nós estamos fazendo Diz que dá pra guardar Uma semana, duas Diz que não estraga, não Mas ela falou que é melhor Fazer aos poucos Porque daí fica fresco Bom, tá pronto O nosso tênis pé, fubá E o cheiro tá bem gostoso Olha o cheiro pra vocês verem Um cheirinho de limão Que eu adorei já Agora eu vou passar no pé Pra nós ver No meu pé esquerdo, fubá Esse daqui Ai, meu Deus Como que eu vou mostrar pra vocês? Eu tô velho Ai, no meu pé esquerdo, fubá Esse daqui Eu vou passar o tênis pé Então deixa eu pegar aqui O tênis pé de verdade Aquele comprado no mercado E na farmácia A gente deixa quase um mês De aluguel lá pra poder pagar De tão caro que é Ó, peguei na mão aqui E vou esfregar o meu pé aqui, ó Ai, meu Deus Caiu tudo Vou pegar da mesa aqui Ó, esfregando bem aqui no pé Vocês tão vendo? É assim que eu faço Eu coloco no pé aqui Esfrego Vão com o dedo Em cima No carcanhar Que pra dar um chulé No carcanhar não é possível Esfrego bem Pronto, fubá Já passei, ó Tá parecendo um pé de fantasma De tão branco que tá Agora Eu vou colocar uma meia Pra não escapar o tênis pé Ai, meu Deus Será que dá pra vocês ver? Tô fazendo contorcionismo aqui Ó, coloquei a meia No outro pé Eu vou colocar o nosso tênis pé caseiro Ai, que situação Vai arrebentar meu tendão Deixa eu pegar aqui Um pouco do tênis pé, ó E colocar aqui No vão do dedo Debaixo do pé Esfregar bem Igual eu faço com o outro Hum, cheirinho de limão gostoso Fubá do céu Aqui em cima Eu tô com medo Dessa maisena Virar uma lembeca no meu pé Chegar andando no sol Ficar ensabuando tudo Mas a mulher garantiu Que não acontece Passar bem no vão do dedo Que no vão do dedo Pra dar uma frieira É triste Ó, passei A textura não é igual, fubá Fica a mesma coisa Que você tá passando assim A mão num Numa massa de pão sovado Pronto Passei Tá branco também Igual do Gasparzinho Gasparzinho nem tem pé, né Só tem um rabinho, coitado Mas se ele tivesse pé Agora eu tacar uma meia aqui também Ai, que meia véia, senhor Pra esse vídeo Eu devia ter escolhido uma meia melhor Peguei esse meia De quanto minha mãe usava Quando tava de jeta Aí coloquei a meia aqui Agora eu vou colocar um tênis preto Nossa senhora Olha a situação do meu tênis Que vergonha, senhor Mas não é Eu vou lá bater Mas eu tô colocando tênis preto Mesmo que seja sujo Vai por dentro Ele tá limpinho, ó Porque o tênis preto É o tênis mais fácil de dar chulé Então vou tacar aqui o tênis no pé Meu Deus, que tênis sujo Passei vergonha na internet Agora em rede nacional Esse não tá tão sujo, né Ai, tá sim Eu vou limpar, eu prometo Pronto, fubá Os dois pés Já tá com o tênis, ó E agora Ai, deu até canseira Vou sair bateleque Pra rua junto com vocês Pra suar Pra ver o que vai acontecer Com o meu pé Pra ver se vai funcionar Esse nosso tênis pé caseiro Aqui, ó Com cheirinho bem gostoso de limão Vamos pra rua então, fubá Bom, vamos bater leque comigo então Primeiro eu vou dar uma caminhada, fubá Que é pro pé pegar bem assim no asfalto Que é pra esquentar Na verdade o pé que tá com o tênis pé caseiro Eu já tô sentindo esquentando Deve ser alguma reação da minha esfrieira Com o produto novo no meu pé, né Mas vamos lá Pegar um pouco de sol também, né Pra retocar o preto da minha nuca Mas eu tô morrendo de medo De lembecar tudo no meu pé Mas vamos que vamos Eu não costumo ficar caminhando assim, gente Tô fazendo por causa dos seis Tô numa parte bem bonita da minha cidade Ó que bonito Essas casinhas aqui, gente Que é a que eu tava concorrendo lá Que eu falei pra vocês Que eu não ganhei Mas eu ganhei nem o tapete da frente Da casa pra dizer E eu andando na rua Que esse tênis sujo do pé Tu não vai achar que eu achei um lixo Aí eu tenho que criar vergonha na cara E limpar meu tênis, né Mas dá uma preguiça de limpar tênis Ainda mais esses de camurça Que você passa, passa o pano, mancha Espalha a sujeira, mas não limpa Ó que bonitinho ali, gente Um passarinho novo aqui no chão Foi embora Vocês viram? Bem mansinho, que nem cachorro Ó, tô passando na frente do trabalho do Carlo, ó Ele trabalha aqui nesse lugar Ele e o Cid ele costura Só que o Cid ele trabalha em outra cidade E o Carlo trabalha aqui Ó, gente Eu vou lá longeão caminhar, tá vendo? Lá no final daquela curva que eu vou Vou andar até lá e vou voltar Que é pra suar o corpo Suar o suvaco Suar o rego Suar o pé Pra nós ver se o tênis pé funciona A turma veio caminhando Fala assim Nossa, deve ter tombado um caminhão de cerveja Lá na beira da estrada Pro fubá caminhar Eu não sou de andar, gente Do céu, tem preguiça Acho que é isso que eu tenho Essa barriga que não me abandona Eu só ando pra ir na casa da mãe A gente vai, a gente vai animar Vai com a cara viçosa Vai com a pele corada Hora que volta, volta vermelho Esgranhado Só com o branco dos olhos A mãe caminha nesse lugar aqui Todos os dias, gente Duas ou três vezes por dia A mãe tá caminhando aqui Bom, deixa eu correr um pouco Que é pra dar uma suada melhor, né? O sonho de todas as bichas É correr segurando o peito assim, né? Que nem mulher Ai, meu Deus Eu corro todo o Belém Guendém Ai, mas deixa eu correr Vou dar uma suada Pra nós testar esse tênis pé caseiro Que eu não tô acreditando muito, não A gente que não é acostumado Só de correr um pouquinho Que parece que já não faz bem, né? A comida já quer avortar Ai, meu Deus Não aguento correr mais Chega Ai, mas resolveu de abrir um sol Bem ardido agora na minha cara Parece que São Pedro falou Olha lá, o fubá tá na estrada Taca sol nele Faça ele pular pra cima Que eu quero ver ele estorrigar Que nem bacon hoje Ai, meu Deus do sol Ai, meu Deus do sol, hein? Ai, meu Deus do céu Que sol ardido Mas eu tô aqui por um bem da ciência Pra provar seu experimento de hoje Vai dar certo Eu devia ter passado um pouquinho No suvaco também, né? Porque daí em tempo real Eu ia passando o dedo assim No suvaco Ia cheirando Ia contando pro cem Mas é bom que fica surpresa pro final Tô passando na frente da rede de esgoto Da minha cidade O tratamento das águas que sai do vaso Diz que quando o prefeito Tava construindo isso aqui Há muitos anos atrás A turma achava que era uma piscina Daí virou o povo Comprar biquíni Comprar maiô Comprar filtro solar Comprar sunga, né? Porque diz que quando o prefeito Estreasse a piscina Todo mundo ia querer nadar A hora que foi ver Era um bosteiro A aparência é bonita Parece piscina mesmo Mas se vocês soubessem o cheiro Que tá aqui Se você pular ali, fubá Você sai com troço Engatei de tudo Crente aos pais Olha, já saí da minha cidade Minha cidade tá lá Onde vocês tão vendo Já andei tudo isso aqui, ó Tudo isso pra suar Pra fazer vídeo pra vocês Então, olha Se vocês tiverem piedade Se vocês tiverem coração Vocês dão um like pra mim, gente Não deixa passar esse desaforo Não faça feiura Não tenha coração peludo Olha o tanto que eu tô andando Meu pé tá começando a ficar em carne viva já Pior que eu tô com medo dessas horas Mas ainda já juntou com o meu suor Já deu uma liga com o limão E já ficou por baixo do meu pé Que nem uma panqueca, assim Imagina comendo café da manhã Uma panqueca Com sabor de pé e cheiro de queijo Grandes aos pais Pronto, já cheguei no final da minha cidade Bem no limite Agora eu vou voltar pra trás Que é pra fazer mais suor Pra ver se funciona esse negócio Porque eu tô sentindo cozinhar meu pé já Não sei se é impressão minha Mas os dedos já tá assim Escorregando no outro Quero só ver o cheiro depois Olha a subidona que eu tenho Pra subir agora, meu Deus do céu Se o prefeito tivesse piedade Ele mandava vir buscar eu aqui Só de dó Aí eu adoro fazer esses vídeos Pra vocês assim Na estrada Na rua Na rodovia O problema é quando eu tô gravando E passa um chevette Um fusca Uma brasilha Oca raiada Pra fazer barulho Fumar do céu Os carros novos Não atrapalham a gente Eles podem passar Que aí chega até a enfeitar o vídeo E eu, coitado de mim Não tenho um carro Nem que faz barulho Pra contar a história O dia daí Tá falando do carro dos outros Mas um dia eu vou ter Se Deus quiser Um silencioso ainda Com banco de couro Daquele que a gente senta Chega a abraçar a gente A única coisa que tá abraçando Eu agora É essa subida aqui Meu Deus do céu Deixa eu correr um pouco Pra não dizer Aí correndo só o dedo Chega a atacar tudo Que a gente tem Gripe, renite, seduzite Seduzido Não existe isso Sinuzite Seduzido Suado Eu tô, gente do céu Meu rego tá pingando já As costas Minha tá até salgada Dá pra temperar carne De tanto que eu suei já É só bater o bife ali Já sai salgado Meu Deus do céu Eu tô esvairido e sucumbido Devo tá cheirando macaco já Acho que tudo que eu tenho De suar e feder Eu já fiz Cheguei na cidade Fumar do céu Com a marca da canseira Estampada na minha cara Ai, gente do céu Enfim tô chegando em casa Vou mostrar pra vocês O pôr do sol Que bonito Olha lá Na cidade do seis Tem um pôr do sol bonito assim Num lote De tão cansado que eu tô Mas eu cheguei aqui A casa tá com cheiro gostoso De limão É esse negócio aqui, ó Olha, vou ser sincero pra vocês Se não servir pro pé Pelo menos pra cheirinho Parece que serve Encandesceu o meu quarto Com cheirinho de limão Tá uma delícia Qualquer coisa Nós já inventemos um cheirinho, né? Mas vamos ver o pé Cheirinho Nós quer saber do cheirinho do pé agora Vamos ver como que tá Tirar primeiro Esses tênis sujos Aqui, ó Ai, meu Deus Tem que lavar esse negócio Eu prometo que vocês Eu vou lavar Vamos ver primeiro o pé Que tá com o tênis pé do mercado Passar a mão Tá sequinho, fubá Vamos ver o vão do dedo Não tá melecado Vamos ver o cheiro Ai Não é que tá fedido Não é que doer meu tendão agora Eu não tô na idade Pra tá cheirando o dedo assim Não tá fedido Senão já tem sentido Que chulé a gente sente de longe, né? Vamos ver o outro pé aqui Não posso fazer esse tipo de vídeo, fubá Vamos ver, tirei Pé não tá melecado Eu achei que agora Ia tá em sopa meu pé Vamos ver o vão do dedo Tá normal, ó Vamos ver o cheiro Ai, pra cheirar agora Seguer Pé não chega no nariz Fubá do céu Não é que funcionou? Cheiro pra vocês verem Olha, por incrível que pareça Essa mulher não enganou nós Meu pé tá sequinho Tá cheirosinho Olha, a mesma coisa De um tênis pé Eu já vou guardar esse daqui Ai, que delícia Eu gosto de cheiro de limão Faça na sua casa Se você não tiver tênis pé Eu não sei se sai mais barato Que o tênis pé fazer isso Mas eu acho que sai Se precisar na hora Não tiver por onde correr Faça esse tênis pé caseiro Que dá super certo Olha, eu aprovei Corri que nem uma égua Pra rua E meu pé tá cheiroso Faça que você vai gostar Fubá do céu Vocês viram que deu certo, né? Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de as coisas pra vocês Dê uma olhadinha na playlist Ó, pegue o celular da turma Esse final de semana E vá se inscrevendo, Fubá Quem você vê na rua Você pega o celular e se inscreva Pode ser seu amigo Seu sobrinho Seu marido Sua avó Sua tia Olha, não importa quem, Fubá Pega o celular e escreva Faça isso pra nós E logo, logo nós vamos ser um canal bem grandão Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistir Assista um dos dois E sorria bastante, Fubá Aproveita o final de semana Pra fazer uma coisa bem legal Que você fique bem feliz Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tô com o pé sequinho Tchau